Pokémon Emeraldi, porém, é mundo aberto. Você pode começar a sua jornada em qualquer cidade, e você pode ir aonde quiser, pois o jogo é totalmente mundo aberto. E não só isso, mas os seus Pokémon vão ficar seguindo você o tempo todo, enquanto você anda pela região de Hoenn. Você também pode personalizar o seu personagem, o jogo ainda tem Xpial, que serve para todos os seus Pokémon subir de level mais rápido, tem Mega Evolução, para deixar as batalhas ainda mais emocionantes, e tem Pokémon até a oitava geração. Você tem até 9 Pokémons iniciais como opção para escolher, e temos a Dexnave, para conseguir Pokémons raros, com Naturas e IVs melhores. O jogo tem TMs reutilizáveis, e você tem até 3 níveis de dificuldades para escolher. Sem dúvidas, esse aqui é um jogo sensacional, onde você pode fazer toda a região, na ordem que você quiser. Caso você queira jogar essa run, olhe o comentário fixado. E esse é...